Olá pessoal, sou Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um DrApple News, 59º da nossa sequência de notícias toda semana, toda sexta-feira, sobre Apple pra vocês. Dizer que vocês podem acompanhar também por podcast, vocês já sabem, os links estão aqui embaixo, então procura DrApple News ou DrApple só na sua plataforma favorita que você vai encontrar. Agradecer também sempre ao Antônio Andrade, do blog Inside Apple, ao Renato Azan, do Guia GPHR, ao Armiston, que está sempre mandando sugestões de pauta aqui pra mim. Mande você também suas sugestões, da forma como você quiser, que me ajuda bastante também, beleza? Quero também aproveitar pra informar que essa semana, na verdade ontem, foi lançada uma promoção dos cursos ilimitados lá no meu site, em comemoração ao meu aniversário, então o aniversário é meu, mas o presente é pra vocês, então aproveite aí essa promoção de 15% de desconto nos cursos ilimitados, é só acessar o site e navegar pelos cursos que você deseja, clicar no botão do ilimitado, que já está lá no 15% off, e aí você já vai fazer a matrícula com o desconto. Aproveite, você não precisa nem fazer o curso agora, como o curso é ilimitado, você pode aproveitar o preço com desconto agora e fazer depois, tá? Não tem problema. Lembrando que vale sempre você investir no curso, mesmo que você já usa a Mac já faz bastante tempo, tenho certeza que você vai aprender fundamentos, dicas e funções que você não conhece, que não tem como a gente conhecer tudo só fuçando, né? E você vai ganhar bastante tempo e produtividade aí no seu dia a dia usando os seus equipamentos, tanto Mac quanto iPhone, iPad e etc, tá bom? Bom, feito o jabazinho aqui, vamos para as nossas notícias, tem bastante coisa pra gente comentar hoje. A primeira coisa é a respeito da atualização que foi lançada essa semana, né? O iOS 13.6.1, iPadOS 13.6.1 e o MacOS Carolina 10.15.6. São atualizações suplementares, tá? De correção de erros, principalmente correção de erros. Inclusive, no caso do iOS, lembra que a gente falou de alguns problemas do iPhone que ficava com a tela meio esverdeada? Inclusive, estava até abrindo a possibilidade de um recall, muita gente reclamando e tal. A Apple disse que corrigiu, que era alguma questão de gestão térmica da versão anterior para alguns aparelhos, não foram todos que deram esse problema. Então, essa correção, essa atualização aí, diz que corrige isso, tá? Bom, pessoal, então sempre faça o backup antes, tá? Backup, backup é realmente muito importante. Quem tem um, não tem nenhum. Se você tem um, faça dois, tá? Faça backup antes e aí proceda com a atualização, beleza? Próxima notícia é o aniversário do nosso grande amigo, o Steve Wozniak, o grande parceiro aí do Steve Jobs, cofundador da Apple. Ele não aparece muito, né? Apesar de muita gente conhecer, mas é lógico que o Steve Jobs tem mais notoriedade nesse meio. Mas esse cara é o grande gênio do negócio, né? O Steve Jobs, ele tinha a visão empreendedora, ele tinha a visão perfeccionista do negócio, mas esse cara que fez tudo acontecer, ele que inventou, construiu com a própria mão o primeiro computador pessoal. Então, a gente deve muito a esse cara. Sem esse cara, o Steve Jobs com certeza não teria feito nada, né? Então, ele comemora 70 anos aí na data do 11 de agosto, né? 11 de agosto de 1950. E eu vou falar também um pouquinho dele na parte da... nesse capítulo de história da Apple que eu vou contar pra vocês. Eu vou lançar esse mês ainda essa sequência de vídeos, né? Como se fosse um programa novo aqui dentro do canal. Pra falar um pouquinho da história, a gente também vai falar um pouco do Woz, né? Nosso querido Woz. Ele é um cara espetacular, assim, em termos de carisma, né? Diferente do Steve Jobs, que era meio carrancudo, era difícil de lidar e tal. Mas o Woz era o pacificador da Apple. Então, parabéns aí, Woz. Muito obrigado pelos teus serviços, pelos teus préstimos, pela tua genialidade, né? Bom, ainda falando um pouco de história, agosto é um mês recheado, viu, pessoal? Agosto tem bastante coisa. Em agosto, aqui, em 12 de agosto, foi quando começou a guerra aí entre a Apple e a IBM, né? Inclusive tem aquela famosa foto do Steve Jobs levantando o dedo lá na frente da sede da IBM. Mas a guerra comercial começou aí em 12 de agosto. Então, e foi uma guerra que durou aí muitos e muitos anos, né? Até hoje, na verdade, é que hoje a IBM perdeu grande parte da sua notoriedade dentro da venda de máquinas, né? A IBM acabou saindo um pouco dessa linha. Tem outras submarcas que estão comandando isso. Mas houve uma guerra muito grande aí a respeito da Apple contra a IBM, tá bom? Bom, outra coisa, ainda em agosto, né? 6 de agosto de 97, foi quando, depois que o Steve Jobs ficou quase mais de 10 anos longe da Apple, quando ele retornou em 96, 95, 96, em 97, ele, pra poder levantar que a Apple tava praticamente banquirrota, né? Tava pedindo concordata praticamente. Se não fosse o Bill Gates, a Apple não teria se reerguido, muito provavelmente. Ele injetou aí 150 milhões de dólares, que naquela época era uma grana violenta, fez alguns acordos comerciais e foi o que precisou pra Apple poder se reerguer, lançar o iMac, o iBook, o iPod e tudo mais, e se tornar a empresa gigante, trilionária que é hoje. Mas se não fosse a ajuda do Bill Gates, provavelmente a Apple não teria conseguido, né? Foi uma parceria importante. Eu lembro que na época eu assisti essa Keynote, ele aparecendo lá atrás, como se fosse o Big Brother, né? De 1984, o Steve Jobs pequenininho na plateia, no palco, e ele grandão na tela, exatamente como se fosse o Big Brother. E muita gente ficou decepcionada, é, porque, pô, depois de tanta briga, mas enfim. No mercado, né, às vezes a gente tem que fazer essas parcerias pra poder sobreviver, e a Apple foi inteligente, fez a parceria, e hoje é mais valiosa que a própria Microsoft, tá? Bom, mais uma notícia histórica pra vocês. Em 8 de agosto de 97, depois desse aporte aí da Microsoft, a Apple lançou aquela famosa campanha Think Different, uma campanha premiadíssima aí de marketing, de propaganda, na década de 90, finalzinho da década de 90, a respeito das máquinas da Apple, né? Think Different. Muito legal, muito legal essa campanha. Depois vocês procuram aí os comerciais aí que vocês vão gostar. E por último, pra poder terminar, eu acho que é a última, né? Pra poder terminar, não, tem mais duas notícias históricas. Em agosto de 2002, 13 de agosto de 2002, foi lançado o Power Mac G4, ou G4, Quicksilver, né? Quem lembra dessa máquina, levanta o dedo, quem já trabalhou com essa máquina, levanta o dedo e comenta aí, né? Era uma máquina espetacular, velocidade incrível pra trabalhar com vídeo. Aqui é o Final Cut, né? Trabalhando aqui o Final Cut na tela desse Cinema Display, todo em acrílico. Era um negócio assim, meu, era lindo, era lindo. A gente fazia questão de colocar isso em evidência nas agências e tal, porque era uma máquina espetacular. Ela tinha uma alça de abertura lateral pra você ter acesso a toda a placa-mãe, não precisava de chave pra abrir e tal, nada disso. Você abria a lateral dele, ele deitava, você tinha acesso a toda a máquina, podia fazer todas as mudanças que você quer, ó. Exatamente essa alça aqui. Ele abria essa tampa aqui e você tinha acesso a tudo que precisava na máquina. Era uma máquina espetacular, tá? Realmente, eu lembro de trabalhar com ela. E depois, depois de alguns anos, em 2006, quando a Apple fez a transição pro Intel, veio o neto aí do G4, né? Que é o Power Mac aí, Intel, né? É o que eles chamaram agora de Mac Pro, né? O Mac Pro também era um gabinete espetacular, fácil de abrir também, na mesma linha, né? E lindo, né? Realmente lindo. Essa máquina também deu o que falar na época, era muito potente, ajudou muita gente a ganhar dinheiro nessa época com agência, com estúdio de gravação e etc. Tem toda a estrutura aqui. É realmente espetacular. Como sempre, né? Essas máquinas, a Apple sempre toma um cuidado muito grande. Então, esse mês de agosto aí é um mês de muitas comemorações, de muitos lançamentos, né? Então, tem bastante coisa de história pra dizer. Bom, vamos pra frente, vamos pra história agora de notícias mais atuais. A Apple foi condenada a pagar aí pra Panoptis meio bilhão de dólares, 506 milhões de dólares, por violar patentes aí do LTE, do 4G, do 3G, aí, no caso, nesse caso específico, do 4G, por conta de um júri lá do Texas. Inclusive, a Apple chegou a fechar algumas lojas lá no Texas pra evitar esse tipo de problema, mas não teve jeito. Ela foi realmente condenada a pagar pra essa Panoptis. A Panoptis é uma empresa que ela só compra a patente, ela não produz nada. Ela compra a patente e pronto, a patente é dela e ela vive disso, de segurar a patente, de processar empresas que usam tecnologia que tem a patente dela e, por isso, a Apple tava reclamando aí por conta disso. Mas, foi condenada e, com certeza, a Apple vai correr atrás aí numa instância maior pra poder recorrer dessa decisão. Achou, assim, ridícula a decisão o que a Apple disse a respeito disso, né? Mas, enfim, faz parte, né? Vamos lá, vamos pra frente. Ainda falando a respeito do 4G, provavelmente a Apple vai lançar aí um modelinho de iPhone apenas com o 4G. Talvez o iPhone mais barato venha só com o 4G e as versões mais caras, né? O Max, o Pro, a linha Pro, né? Pro e Pro Max, talvez venha com o 5G e o que seria o SE ou talvez até o 12 normal venha com o 4G. Pra gente aqui no Brasil, tanto faz, porque nem o 4G funciona muito bem, né? Que só o 5G, nós estamos muito distantes ainda disso. Então pra gente realmente não faz muita diferença. Tem gente que na hora que vai comprar fica preocupada. Ah, mas será que vai funcionar aqui no Brasil o 5G ou no ano passado o 4G? Gente, não fique preocupado muito com isso, porque quando começar a funcionar isso direito, a gente já vai estar aí no 6G, né? Então não tem muita preocupação com relação a isso não. Mas provavelmente a gente vai ter aí um iPhone 4G talvez mais barato, o que é bom pra gente, né? No caso, porque daí vai funcionar legal aqui e a gente vai pagar um pouco mais barato, tá? Outra briga que tá rolando grave aí é com relação a Epic Games, que é aquela que faz aquele jogo Fortnite e outros jogos espetaculares. A Epic Games é muito legal. Tá tendo uma briga muito grande aí com relação a App Store, né? Com relação às políticas aí de share de vendas e toda a exigência que a Apple faz pra você poder vender os aplicativos nas lojas deles. Então, a Epic Games removeu o jogo da loja, é um jogo extraordinariamente bem sucedido, né? Porque as compras internas dos aplicativos, a Apple quer que force fazer através do sistema deles, pra que eles possam reter o percentual deles e a Epic Games tá querendo, na verdade já oferecia as duas formas de você comprar pela Apple ou comprar fora da Apple por dois dólares mais barato. Imagina o que que tava acontecendo. Então, a Apple começou a brigar com eles e eles resolveram tirar da loja. É uma batalha que tá havendo aí grande com relação a isso. Lá na Europa também tá havendo algumas comissões aí de parlamentares pra poder entender essa regra, essa legislação toda. Nos Estados Unidos também tá havendo isso. Inclusive o Tim Cook foi chamado pra poder dar explicações a respeito disso. Então, é uma briga que vai durar mais um pouco e pode trazer algumas consequências importantes, tá? Além disso, outra informação importante pra vocês é que essa briga aí que tá havendo entre os Estados Unidos e a China, aliás, entre a China e o resto do mundo, né? Porque ela tá brigando com todo mundo, mas em especial, em especial, né? Na verdade, com os Estados Unidos, o Trump tava querendo banir aplicativos chineses dessas lojas virtuais. Inclusive o TikTok tá sendo ameaçado de ser banido. E o WeChat. O WeChat é o WhatsApp deles lá na China. se a Apple for obrigada a remover o WeChat da loja, foi feita uma pesquisa lá na China e 95% dos chineses, a gente não sabe se isso é real ou não, né? Mas 95% dos chineses, de acordo com essa pesquisa, dizem que vão parar de usar o iPhone porque depende do WeChat, né? Não tem como. Se o WhatsApp parar de funcionar no iPhone, muita gente vai voltar pro Android ou vai trocar pro Android porque realmente aqui não tem jeito, né? Então é uma decisão complicada, é uma situação muito delicada nesse momento de cabo de força aí entre os Estados Unidos e a China e isso pode interferir bastante aí no mercado da Apple e também pode até resvalar na gente aqui. A Apple até foi até a Casa Branca pra poder interpelar a respeito disso pra evitar que esse tipo de coisa aconteça. Parece que o TikTok realmente vai sair depois de algumas falhas de segurança que foram descobertas. A gente sabe como é que é essas coisas, né? Desses aplicativos que pegam informação e tal, então tem que ficar um pouco atento, tá bom? Com a origem dos aplicativos, né? Bom, vamos lá. Vamos pra frente. Lembra que a gente falou em alguns news passados que a Apple tava planejando lançar um pacote de serviços? Ao invés de vender a assinatura do Apple Music depois a assinatura do Apple TV Plus depois a assinatura de não sei o que assinatura de não sei o que a Apple resolveu montar um pacote. Talvez ela ainda vá manter as assinaturas separadas, mas ela vai oferecer um pacote que parece que vai ser chamado de Apple One onde você vai ter todas as assinaturas num pacote só com certeza com um preço mais acessível. Então esse é o rumor que a gente tá tendo aí pela Bloomberg dizendo a respeito disso, tá bom? Em outubro aí vai ser o lançamento do iPhone 12 e é isso que a Bloomberg tá dizendo aí pra gente nesse rumor. Vamos ver se isso vai se confirmar, tá? Bom, falando um pouco das máquinas, né? A Parallels, a gente já tinha falado do VMware, né? A respeito das máquinas com o processador Apple Silicon ou ARM. A Parallels também já tá dizendo, já tá trazendo aí a versão 16 do seu aplicativo pra suportar ali os toques de multi-touch ali do Mac e com um DirectX pra Windows 20% mais rápido de acordo com eles mesmo, né? Por conta dessa mudança de processador. Então a virtualização vai ficar ainda melhor. É óbvio que isso iria acontecer. Se a máquina vai ficar mais rápida a virtualização também vai ficar mais rápida. Mas parece que o pessoal tá ainda otimizando ainda mais o aplicativo pra funcionar melhor com o novo processador. Então pra mim essa transição vai ser muito mais suave do que houve a transição dos G4, G5 pro Intel ou antes do Motorola pro G1, G2, G3, G4 e etc. Foram duas transições grandes de processador que a Apple fez. Eu tenho certeza que essa terceira vai ser ainda mais suave do que foram as outras, tá? Mais uma notícia com relação ao benchmark ali do iMac. Esse último iMac que foi lançado o pessoal tava esperando uma mudança de design externo. Não houve. Foi uma reformulação interna mas uma reformulação braba, viu? A máquina veio porreta. Olha só a diferença de performance ali do multicore e single core. O single core é o verdinho e o multicore os múltiplos, né? Núcleos múltiplos a diferença de um pro outro aí realmente é um ganho bem grande de performance. então se você tá esperando aí se você tá precisando de um iMac urgente já compra esse, cara. Você não vai se arrepender. Mesmo ele sendo Intel a gente não sabe quando que vem um iMac com Apple Silicon, né? Se vai ser o ano que vem ou se vai ser depois. Ainda é muito muito nebuloso essa projeção mas essa máquina tá espetacular, viu pessoal? É o que eu sempre falo. Não é porque vai mudar que o Intel vai acabar. A Apple não vai matar toda a base de dados de milhões de computadores que tem no mundo do dia pra noite. Então vai continuar dando suporte os sistemas vão continuar funcionando e a hora que você puder trocar pra ter a nova tecnologia você troca pra ter a nova tecnologia não tem problema, tá bom? Mas realmente a máquina esse iMac mesmo com o processador Intel tá um espetáculo, viu? Pra quem precisa realmente vai gostar. Ah lá, o BentV gostou. Bom, aquele John Prosser, né? O John Prosser se não me engano que falou... Isso, o John Prosser ele ficou quietinho durante um tempo porque ele deu umas bolas fora, né? Mas ele aí tá falando que no dia 12 de outubro no dia das crianças vai ser anunciado aí o iPhone 12 vamos ver se realmente vai ser isso aí e vai começar a ser vendido em... não, vai... como é? Vai ter um press release em setembro, dia 7 e vai começar mesmo em 12 de outubro vai ter o evento aí especial da Apple. Vamos ver se realmente isso vai se confirmar esse John Prosser já deu umas bolas foras a gente não dá pra confiar muito mas enfim vamos ver a gente tá seguindo essa trilha aí desses rumores pra gente saber exatamente quando que vai ser anunciado e a hora que tiver a divulgação oficial da Apple obviamente que eu vou avisar vocês aqui, tá? E pra poder encerrar o News de hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo lançou aí o RG Digital pro iPhone então o mesmo aplicativo que a gente tinha ali pra CNH também tem um outro aplicativo agora pro RG então você vai poder adicionar o teu RG ao teu aparelho ao teu iPhone agora seguindo aí o passo a passo tem uma QR Code e tal e pronto você consegue colocar isso no seu iPhone pra não precisar ficar andando com o papel então mais fácil pra gente poder trabalhar tá bom? Então é só buscar lá na App Store que você vai encontrar ali RG São Paulo certo pessoal? Bom é isso aproveita a promoção lá no site não deixe de visitar porque você vai poder garantir o teu curso com até 15% de desconto o curso essa promoção tem prazo limitado não vai ser pra sempre tá? É em comemoração ao mês de agosto mês de aniversário dessa pessoa que vos fala e aproveite aí pra você garantir o teu curso e aprender mais aproveitar mais o teu equipamento tá? Então acesse lá o site lá também tem os meus contatos caso vocês queiram algum suporte técnico alguma consulta técnica online alguma aula VIP agenda diretamente comigo e a gente combina o horário e faz o acesso remoto pra poder te ajudar tá bom? Eu fico por aqui pessoal muito obrigado um grande abraço e até a próxima tchau 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 t